A vida é uma dádiva de Deus, um bem muito precioso. Deus é a fonte de toda a vida e sem Ele estamos mortos. Por causa do pecado, nossa vida aqui na terra é limitada. Um dia vamos morrer, mas Jesus veio para nos libertar do poder da morte, oferecendo a vida eterna a todo aquele que nele crê. A Bíblia também nos dá muitos conselhos práticos para viver nossas vidas da melhor maneira possível. A vida nova em Jesus se caracteriza pelo amor, pela bondade e pelo perdão. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6